O problema de água e o desencaravamento das localidades de Feial e Dominguinhas foram destacados pelos agricultores de Altomira, no interior do Conselho do Porto Novo, como prioridades cruciais para a sua classe. Esses agricultores enfatizaram a necessidade de resolução imediata desses problemas. O presidente da Associação dos Agricultores em Altomira, Iderlino Fortes, enfatizou a importância de considerar como prioridades a mobilização de água e a construção da estrada de acesso a Feial e Dominguinhas neste Vale Agrícola, onde praticamente toda a população depende da agricultura. Tendo em conta que a atividade agrícola é predominante em Altomira, o presidente da Associação dos Agricultores sublinhou a necessidade crucial de investir na mobilização de água e na construção de uma estrada de acesso. O mesmo destacou que a construção da estrada permitiria que os agricultores dessas localidades fizessem o escoamento dos seus produtos de maneira eficiente. Os agricultores dessa região têm persistido na urgência do governo realizar um furo nutricário povoado para suprir a escassez de água na agricultura e até chegaram a realizar um abaixo assinado, solicitando a perfuração. De acordo com a mesma fonte, o presidente da Associação informou que em Feial e Dominguinhas, a dificuldade de transporte dos produtos para o mercado praticamente tem causado perdas avultadas dos produtos hortícolas. Além disso, os agricultores em Altomira pedem a criação de uma unidade de transformação de produtos como uma medida para mitigar os desafios no mercado.